Tem muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade, a gente já não se vê há 15 dias, então só para recuperar o nosso pique aqui, então nós já fizemos alguns autores, sempre assim o nosso registro é que é de imaginário, social e educação. Nós, na última aula, tendo essa também e as duas próximas, a gente vai estar muito no campo da psicologia. Então, mas eu queria voltar a falar para vocês, como eu falei na primeira aula, eu não sou psicólogo, tá? Infelizmente, gostaria de ter feito mais outros cursos, mas não dá para a gente fazer numa vida. Então, eu não sou, não é porque eu não quis, não, porque eu não dá. E também porque a filosofia é a minha área mesmo, minha paixão é a filosofia. Mas, o importante, mas você não é psicólogo, vai se meter a besta para falar do Jung? Não. É porque aqui a nossa disciplina é imaginário, social e educação. Então, qual é a nossa leitura? Foi a mesma que eu fiz do Freud. Qual a importância cultural da obra dele? Eu não vou poder falar aqui com vocês nada a respeito de consultório, terapia, não teria competência. Mas esses conceitos dele, assim como os de Freud, extrapolaram o consultório, que passaram a ser utilizados no cotidiano da gente. Então, fazem parte do nosso imaginário. Vocês devem estar olhando, estão vendo vários tópicos aqui, e outros que eu vou falar, que eu não coloquei, estão no nosso cotidiano direto, na nossa vida, desde a infância até quando a gente der o último respiro, suspiro, a gente vai estar mergulhado nessas influências aqui. E isso faz parte do imaginário e a sua repercussão no mundo social. Bom, então, o Carl Gustav Jung, ele é suíço, nasceu em 1875 e 1961. Foi discípulo do Freud, inclusive foi um discípulo querido do Freud. Freud chegou a pensar em passar a bola para o Jung, quando ele terminasse a carreira. O Jung era uma espécie de auxiliar de luxo mesmo do Freud. Só que o Freud brigou com vários discípulos dele. Um ganho para a psicologia, porque surgiram várias experiências de terapia e ampliaram muito o aspecto da psicologia. Mas ele brigou com vários deles. E ele praticamente não deixou um sucessor diretamente. O Jung foi até um determinado ponto que ele brigou. Tem um outro também chamado Adler, e o Freud brigou com ele. Então, vários deles foram... Tem uma foto que vocês encontram facilmente do Freud e seus discípulos. Tem uns 12 ali atrás dele, quase que um time de futebol. E a maioria brigou com o Freud. O Freud não aceitava que as pessoas mudassem a teoria dele. Falou, se é para mudar, vai fazer a sua. Pode dizer que você teve base na minha, mas vai fazer a sua, porque eu não quero que a autere a minha. Então, com isso ele fez com que muitos se separassem dele. Mas, ao mesmo tempo, foi um ganho, porque a gente ganhou uma série de outras perspectivas. O Jung, por exemplo, você vai ver que ele amplia muito o que a gente viu do Freud. Então, vamos comentar um pouquinho. Rapidamente, a biografia dele. Ele foi filho de pastor protestante, teve uma educação rígida dentro do protestante. e a temática da religião e da relação do homem com os símbolos do sagrado vai ser muito forte. Ele tem vários livros sobre religião. Ele tem psicologia e alquimia, sendo que a alquimia ele vai tratar como uma experiência mística, não só aquela experiência da busca de você transformar o metal comum em ouro, mas também a própria busca da sua espiritualidade dentro daquele modelo da filosofia da alquimia. Ele vai escrever um livro sobre Jó. Quem aqui conhece a Bíblia, já leu a Bíblia, conhece o personagem Jó, que sofre muito, né? O diabo testa Jó, autorização de Deus. Então, Jung faz um belo livro mostrando a questão do sofrimento. e como isso impacta a personalidade, a relação com o homem, sofrimento, Deus e o diabo na Terra do Sol. Então, Jung vai fazer esse trabalho. Tem psicologia e religião oriental. Então, ele vereda muito também pelo campo da religião. Aqui foi, por exemplo, um dos campos de discórdia dele com Freud. Vocês viram comigo aqui, na aula passada, que o Freud canaliza muito a teoria dele, praticamente toda, é voltada para entender os complexos, o sofrimento humano, as situações de incômodo, e quase tudo que uma pessoa já com 18 anos, com 20, com 30, no consultório, ela apresentava no encontro ali com o Freud, na terapia, o Freud percebia, vamos fazer uma leitura, que tudo desembocava lá nas relações iniciais da sexualidade. O narcisismo, a paixão pela mãe, a disputa com o pai pelo amor da mãe. Então, o Freud vai colocar o incesto, o Freud coloca muito isso em quase todas as obras dele. E o Jung vai dizer, não, Freud, a libido não se esgota na sexualidade. Como médico, você também sou, e você também é, eu percebi que a libido, ela pode ter uma expressão religiosa. Tem pessoas que não estão nem aí para namorar, para sexo, nem nada, elas querem se dedicar a uma perspectiva religiosa. Tem outros que querem fazer outras coisas. E ele foi mapeando, foi percebendo que a libido, no seu encaminhamento para a sexualidade, é o que talvez seja o predominante, e isso o Freud não errou, mas a gente tem outras, outras coisas que a gente aposta na nossa vida. E o Freud não concordou. Então, o Jung foi a partir daí se separando, porque ele queria estudar o religioso, a relação com o sagrado. O Jung foi mais aberto aos estudos do imaginário. Por isso que nesse livrinho nosso do Gilbert de Rahn, A Imaginação Simbólica, o de Rahn considera, para o imaginário, o Jung mais interessante. Freud é um monstro sagrado, é um autor para estudar no imaginário. Mas o Jung trouxe mais categorias que ajudam para a gente entender o imaginário. Por quê? Porque, segundo Freud, ou segundo o Duran, Freud, como fica muito preso à questão da libido, e a sexualidade, canalizada para a sexualidade, ele fica muito restrito. Então, ele vai chamar de uma hermenêutica redutora. A hermenêutica, eu falei para vocês, termos-chave nos estudos do imaginário, é a hermenêutica interpretação. E vocês viram comigo na primeira aula, que o símbolo, que é a matéria-prima, o estudo dos símbolos, que é a matéria-prima da nossa disciplina, de imaginário social, ele é, o símbolo é uma coisa que você não captura. Ele não se entrega para você diretamente, como o signo. 2 mais 2 é 4 e acabou. Agora, uma cruz, dependendo da posição dela, pode significar uma série de coisas. Ou uma estrela colocada em algum ponto, pode significar uma coisa ou outra. Então, o Jung, nesse sentido, para o Jung, o Freud é uma hermenêutica redutora, porque ela se reduz muito a um aspecto, é importante também, mas tem uma outra dimensão do Jung, que é uma hermenêutica instauradora. Ele abre, ele abre uma perspectiva para diversas interpretações. Então, só para registrar, vamos começar a pontuar aqui alguns, dos aspectos que o Jung coloca, mas, tendo claro isso, não vou esgotar aqui, e é só para os conceitos que vão servir para a gente trabalhar a questão do imaginário. Então, ele trabalhou com o Freud, e foi seu principal discípulo durante muito tempo, até a regritura que aconteceu entre os dois. Ele acompanhou, inclusive, o Freud, numa viagem, assim, super badalada que ele fez aos Estados Unidos. E a psicanálise era uma novidade. O Freud foi chamado para lá para levar essa novidade que tinha surgido lá na Europa, para discutir a nova forma de tratamento psicológico e tal. E o Freud, quando chega lá no porto de Nova York, inclusive o Jung aparece na foto, faz uma entrevista com ele, não sei qual jornal que saiu, mas essa é hoje publicada em vários lugares, e o Freud, vocês estão me recebendo muito bem. Olha, eu vim trazer a peste. Quer dizer, vocês vão perceber que vocês não têm controle nem sobre vocês mesmos. A peste, né? Porque a psicanálise vai incomodar muito quando você percebe que não. Então, o inconsciente é 80% de você. Consciente é uma titica perto do inconsciente. Então, o Jung vai acompanhar o Freud. Na volta, eles começam aquele processo de ruptura. O Freud até ficou sem falar com eles, ficando meio brigados. Mas o Jung, até o fim da vida, reconheceu a importância do Freud na formação dele. Chegou a um ponto que o discípulo se separa do mestre. É natural. Não precisavam ter brigado, mas aconteceu. Bom, enquanto o Freud atribui a libido à energia psíquica tomada no sentido amplo, quer dizer, toda a nossa energia psíquica, quer dizer, para o Jung, nós somos um caldeirão de emoções. A gente tem essas emoções que se expressam aqui. Eu, por exemplo, estou falando com vocês aqui, e eu sou o resultado de um caldeirão de emoções que eu vivi, algumas que eu trabalhei, outras que foram pouco resolvidas, desejos que eu ainda tenho por realizar, coisas que eu não valorizo mais. Eu sou isso, a resultante disso tudo. Nós não somos seres fechados, acabados, nós somos seres em conflito. Como assim, Renan? Com a gente mesmo. Então, isso já é a primeira contribuição do Jung. Nós somos um ser em conflito. Isso quer dizer que é desesperador? Não. A gente, na vida, vai aprender a administrar esses momentos que a gente, a gente, você não vê a expressão, fulano está descompensado. O que é isso? Fulano perdeu o controle, como se a gente tivesse controle de alguma coisa. Mas a gente acha que aparentemente tem. O que é isso? Predominou uma emoção. E o Jung vai dizer, nós somos um albergue. Aqui dentro tem um santo, um louco, um padre, um assassino, tem tudo aqui. Tanto é que você vê, a pessoa tomou uma atitude, nossa, eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso, só ela. Mas por quê? Está aqui. Claro que a gente pode controlar e fazer com que apareça mais uma coisa do que outra. Mas o Jung vai dizer, vocês vão acompanhar comigo aqui, que isso é um processo de auto-regulação, auto-busca, auto-administração de toda essa energia psíquica. Então, quando ele fala em energia psíquica, a ideia dele é de um grande complexo que nós somos. Até daí o Freud usa o termo complexo de ético, que é aquela relação edípica que fica marcada e que vai deixar traumas na vida inteira. O Jung vai falar que o complexo, ele vai dar o sentido de complexo, por exemplo, complexo de inferioridade, complexo de Peter Pan, não quer crescer, quer ser jovem, já está com 70 anos e quer crescer jovem. Andar com jovem, falar como jovem, é ridículo. Mas é o Peter Pan. E o complexo, quantos complexos tem aí? Foi aí, né? E o Jung vai dizer, não, então não é só não, não é só o complexo de ético não. Tem uma série de complexos que fazem parte da nossa formação. tem complexos que são trazidos pela relação com a mãe, porque a nossa relação com a mãe não é só uma relação boa. O Jung também tira essa ingenuidade, a minha mãe é uma santa, ela é para você e tudo mais, mas ela também pode ter te causado alguns vícios. Às vezes até o cuidado demais pode ter atrapalhado você. Teu pai também, teus irmãos, o Jung vai dizer, tudo isso é formador de uma energia psíquica que vai estar em confronto com você. Então, essa energia psíquica para o Jung, ela é ampla, ela não se esgota só na questão da libido. Está bom? Essa é a primeira coisa. Jung considerava que Freud inflacionou o conceito de sexualidade. Freud era muito ligado à questão da sexualidade. Você vai ver que Jung vai tratar disso, mas Jung vai se preocupar com outras coisas. Para Jung, a energia psíquica é mais ampla do que esse mero desejo por uma coisa ou por muitas coisas. Esse instinto, ele trabalhava a ideia do instinto, não somente o instinto maior da sexualidade, mas ele trabalhava o instinto com uma ideia de apetite. Ele faz até uma leitura de por que o Freud brigou tanto com os discípulos. porque o Jung vai mapear e vai ver que cada discípulo elegeia um elemento como condutor dessa busca. Por exemplo, Adler era a questão do poder. O homem busca o poder. A relação com o pai e a mãe é relação de poder. Não é relação que se esgota no sexual. Aí o Freud brigou com ele. O Reich vai dizer que é sexual, sim, é libido, mas ela é muito mais complexa, ela tem outras vertentes que a gente pode trabalhar. Especialmente, o Reich vai se dedicar muito, se o Freud dedica a sexualidade, o Reich vai se dedicar muito à questão do corpo. tanto é que a terapia Reichiana é muito ligada à terapia corporal. Você trabalha muito a questão da corporeidade. Tem terapeutas Reichianos que fazem, inclusive, exercícios de... trabalham com yoga, trabalham com massagem, trabalham com uma... para libertar você do quê? Uma curação. O que o Freud chamava de trauma, aí a pessoa fica tímida, fica assim, fica assado, o Reich vai dizer não é só isso não, a pessoa cria couraças, o corpo fala. É como se você... tem pessoas, não sei se vocês já verificaram, parece que elas são duras. Elas têm dificuldade de dar um beijo, um abraço. A maioria não tem, é ótimo, seja assim. mas tem outros que são muito recatados. Parece que estão... hoje nem tanto, né? Mas eu ainda peguei, na minha época de jovem, namoradas que eram muito... tinham muita dificuldade de fazer um beijo. Eu vou levar um mês para dar um beijo. Pelo amor de Deus, vai sair alguma coisa aqui? Quase que eu falava isso. Ia para o cinema, a mãe falou assim, não, ainda não, vou falar com o meu pai. Tá bom, já falou? Por que eu falava uma carta? Um dia eu fui falar para o pai da menina. Aí, quais são as suas intenções? Eu tinha que ser sete anos. Não, mas as pessoas são na mojada. Conheci ela. Eu falei, ah, porque comigo não. Você tem que olhar. Eu abro o olho para a minha filha. Eu sou um cara violento. Eu não porto ele. Aí eu falei, não, tudo bem, mas o que o senhor quer que eu faça? Não, quero saber as suas intenções. Não podia falar nada. Foi a minha intenção. Eu sou isso. Hoje eu pensei que eu tinha mais juízo do que ele. Porque ele estava querendo que eu prometesse uma coisa que eu não tinha nem saber o que eu ia ser na vida. Eu estava fazendo vestibular quanto a namorada isso foi mais fácil. Elas tomaram a iniciativa. Tinha de tudo naquela época. Hoje está mais, melhor ainda. Para vocês, é uma liberdade maior. Mas vocês estão verificando como é que isso tudo cria barreiras. Elas, o rastro dele, olha só, o que esse pai fez com essa menina? Ou com esse rapaz? Pessoa tímida. Eu tinha colegas que eram tão tímidos e ele não conseguia se declarar para a moça. Tinha um amigo que eu ficava perto para ajudar com a minha namorada e ele, vai lá filha da mãe. E ele, vai lá filha da mãe. Ele ficava gago. Ou ele derrubava um negócio em cima da moça um ketchup. Então, a época era difícil. Não estava nada. Quer dizer, o corpo dele estava totalmente envolvido nessa pressão, nessa energia psíquica. Você repara como o que o Freud era sexual, mas você repara o Reich ela era, se expressava também na corporeidade, nos gestos, nos sentidos e tal. Então, o Jung vai dizer, mas isso tudo, aí vai entrando direto no Jung. O homem, então, é uma grande estrutura psíquica que envolve uma série de forças dentro da gente. Forças inconscientes e forças conscientes. Isso ele bate bem com o Freud aqui. A Psyq, inclusive, não sei se você já ouviu falar, eu esqueci o seu nome querida. Beatriz. Beatriz, não esqueça o Major. Porque não teve aulas que se... Beatriz, psiquê, parece que a palavra psiquê tem origem grega, que é borboleta. Você sabia? Não. Eu estava preparando a aula e vi essa ideia de que o homem é uma mutação, uma lagarta, uma borboleta. O Jung usa muito essa expressão. Então, busca essa genealogia das palavras. A psiquê é como um grande oceano. Olha a imagem linda daquele outro. É um oceano do inconsciente, do qual emerge uma ilha que é o consciente. Então, ele, assim como Freud, são autores fundamentais no estudo do imaginário e eles colocam algo assim importante. Para a gente, isso pode parecer bestiaira hoje. Mas a gente está falando aqui início do século XX. e eles foram grandes porque mostraram que o homem não é só um homem ser racional, como se desenvolvia até aquele momento. Mas o homem, pelo contrário, ele é muito mais desejo, paixão, vontade ou inconsciente do que o consciente. É claro que o consciente administra. O consciente tem uma palavra quase que final. Mas o consciente é uma pequena parte nossa. Na área do ponto do consciente, desenrola-se as relações de conteúdos psíquicos. E o ego que está presente, tudo o que a gente fala aqui, por exemplo, Flávio tinha ego, super ego, id, vocês agora, quando eu falar aqui, o Jung pega para essas terminologias e ele vai usar com outra especificação. Então, o ego para o Freud era de você e você tem o outro elemento inconsciente é o id e o super ego é a influência da família, da cultura que vai bater no teu ego e você vai ter que equilibrar. Olha só a questão que eu coloco, nós somos uma resultante de várias coisas. É o teu inconsciente, é a tua racionalidade e a pressão de fora que vem para ela. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O Jung concorda com isso, só que ele vai dar uma ênfase dizendo que o ego tem um controle muito grande sobre tudo. Ele é o centro da consciência. O que não passa pelo perigo do ego é o inconsciente. Para o Freud, o inconsciente e o ego estavam mais em contato. O Jung faz essa separação didática, vocês vão entender por quê. Porque ele vai trabalhar exatamente uma coisa que o Freud nem chegou perto. Achou que era uma babatice do Jung. E eu acho que para estudo do imaginário, eu não sei no consultório, mas acho que deve ser interessante também. Porque a Elisa da Silveira fez muito nisso. A gente vai ver a aula que vem, a Elisa da Silveira é Jungiana. O trabalho com esquizofrênicos e tal, o Jung é fantástico. Então, qual o conceito que ele cria que aqui já comece a se diferenciar ainda mais do Freud? temos o inconsciente pessoal, Freud não falava inconsciente, tem consciente, e só, acabou. Não, o Jung fazemos o inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. O Freud nunca se preocupou com isso, não concordava. O que é o inconsciente pessoal? É um inconsciente muito parecido com o do Freud. Camadas mais superficiais do inconsciente, por exemplo, cujas fronteiras com o consciente são bastante imprecisas. Quer dizer, o inconsciente pessoal, ele, ele, a fronteira dele com o consciente é bastante imprecisa, tá? Mas ela ainda é um contato que se tem, tá? Isso é o consciente pessoal. Quer dizer, eu, o meu inconsciente, travamos alguma, o sonho, eu falei uma coisa que uma outra pessoa percebeu que não cabe ali naquele momento. Então, tá muito, tá muito explícito. Você vê claramente que é uma coisa que você tá resolvendo entre o teu consciente e o teu inconsciente. Mas, tem um inconsciente, uma manifestação do inconsciente que não é no momento agora. É uma coisa que, para o Jung, vem das culturas. É uma coisa inerente a todo homem, a toda cultura humana. Então, o que seria esse inconsciente coletivo? São camadas profundas do inconsciente que não tem o menor contato com o consciente. Elas são uma espécie de moldura que estão atrás da gente. O que é isso, Rebber? Dá um exemplo. Por exemplo, toda cultura tem mito. Você pode variar o mito, mas todas praticamente tem. No mito, relato mito, você tem aí varia, tem umas pequeno e não tem, mas você pode considerar como uma coisa que pertence à maioria das culturas alguns relatos. Por exemplo, várias culturas antigas, depois a gente com as religiões mais recentes foram atualizando, tem a questão do dilúvio. Várias. Não é só na Bíblia, não. Você tem a cultura babilônica, você tem culturas lá do extremo oriente, a ideia de que houve um momento que houve uma lavagem da terra. Para uns foi castigo, para outros foi um processo natural, mas aparece sempre a ideia do dilúvio. E o Jung começa a explorar por que acontece isso. Ele chega, inclusive, o Jung aproveita e vai fazer algumas viagens. Ele vai, por exemplo, conviver um tempo, ele não era antropólogo, mas vai fazer um trabalho do antropólogo. Vai viver um tempo com a cultura dos navarros, índios navarros, lá no México. Depois ele vai visitar uma comunidade africana e ele verifica esse loco. Todas as culturas têm um mito e dentro desse mundo do mito você tem, por exemplo, o primeiro casal. Tem várias coisas, porque é uma questão que pertence à humanidade. Tem que ter sido um primeiro casal. Ou vários, mas o fato é que tem que ter um primeiro casal. e aí você vê, por exemplo, o medo do escuro, várias culturas falando que não devem estar naquela floresta porque ali é escuridão. Culturas que não tem nenhuma cultura que não tenha confronto entre bem e mal, entre o sofrimento e a alegria. Então o mito expressa todas essas formas de imagens que segundo Jung estão presentes na gente, mesmo que não seja uma preocupação nossa hoje. Ele vai verificar que alguns esquizofrênicos falavam de coisas que eles não conheciam que estavam lá nos momentos antigos. Tem um texto que eu estava lendo ontem para preparar a aula que é até da Nise da Silveira. Ela tem uma introdução linda. Se vocês puderem, depois devem ter na internet. é uma Jung vida e obra escrita pela doutora Risa da Silveira. Está no material? Está no material? Então, o Jonathan colocou para você. Quem quiser fazer o trabalho é ótimo. Eu peguei muita coisa ali. Então ela vai dizer que... Fala, meu anjo. O mapa da alma, se não me engano, eu acho que é uma biografia do Jung. Alguém escreveu... Aparece ele na foto? Você já viu? Eu acho que é uma biografia. Eu já vi uma biografia do Jung. Acho que ela até tinha. E eu dei para uma amiga e não voltou. Não voltei, mas não voltou. Não tem problema. Vou comprar o presente. Mas o mapa da alma acho que é uma biografia do Jung. Se não for, pode ser algum comentarista também. É uma introdução. É uma introdução, né? Viu? Olha aí. Mestre, no MASH, no Museu de Astronomia, tem uma parte de uma exposição lá que aí mostra a relação dos mitos com a criação do Sol. Exato. E aí, muito legal, porque no Museu de Astronomia aqui, do IFRJ, é muito legal ver que tem, se eu não me engano, tinha duas, os indígenas aqui, os guaranis e os tupis contando o mito do Sol. E é muito legal. É muito legal. E isso aparece no consultório. Doutor, eu sonhei que o Sol tem tal característica. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O caso que o Jung quanta caninha se reproduz. Aliás, não, ela vivia isso. O Jung cita como um dos de coisas que ele viu no consultório. É, por exemplo, uma, a experiência de um Sol, o disco solar, a origem, o Sol, o Sol tinha um canudo que sai dele que é da origem ao vento. E muitos chamavam, dava um nome X para esse caninha, para esse, para esse, muitos diziam que era o pênis do Sol, que dá origem a, a, então desenhava-se o Sol com o canudo para dizer que ele era a origem do vento. um paciente psiquiátrico da Anise falou, doutora, vem cá, vem devagarinho para me espantar. Olha, olha para o Sol, mas vira o pescoço assim aí, o que é isso? Ela chegou, começou a virar, a senhora está vendo? Ela torna, torna, mas fala o que você está vendo para eu ter uma ideia, se é isso mesmo. O Sol está com um peru, mas tem que virar bem para a senhora ver. É o peru do Sol. O Sol quer dizer, ele viu, desculpa eu falar isso, mas o que ele disse, tá? Eu também sou um pouco esquizofrênico, mas foi ele que falou. Então, estou só reproduzindo aqui. Então, você verifica que o, esse canudo que estava presente lá na mitologia antiga, como é que apareceu com ele? E a Anise, como é que você sabe? Não, eu vi agora. E ele via mesmo. Quer dizer, aparece isso em desenhos, em pinturas, por isso que a Anise, tanto a Anise, ela vai aprender com o Jung, a importância, por exemplo, das obras de arte. Que a obra de arte, além do sonho, ela também é reveladora dessas imagens que estão predominando. Fala aqui. Não, é que eu me lembrei, estou falando isso aí, como foi constatado com alguns pacientes, alguns clientes da Anise, a relação da barca do sol. A barca do sol também aparece. Exatamente. E aí na próxima aula, o pessoal vai ver com o catálogo que eu deixei lá para vocês. Ela tem as imagens. Tem muito material muito bom da Anise, e aí também tem o material que teve da exposição do CCBB. Então, vocês vão ter acesso a um material muito rico e que complementa já um pouco dessa parte que o mestre já está falando aqui, que é muito curioso. É bom ver as imagens, né? Porque, tem esse exemplo que o senhor falou aí do falo, aí se você for na, em algumas culturas, digamos assim, de origem, de matriz africana, como Exu cria o mundo através de um grande gozo. E aí a gente também tem outra relação da sexualidade. Aí já é uma outra dinâmica em torno desses corpos, esses mitos, e como cada entendimento cultural vai se dando. E é muito legal como tem esses efeitos, né, mestre? Onde aparece, né? Exato. E aí a definição, o que seria, entre aspas, muito entre aspas, o que é loucura? Pois é. E como é que isso, não aparece só nos esquizofrênios, isso aparece no sonho de pessoas ditas normais. Então o Nuno foi mapeando. Por que isso? A resposta dele, isso vem de uma coisa geracional, passando gerações em gerações. É como se fosse uma coisa meio que atágica, né? E vem pra gente, por isso que ele vai chamar de inconsciente coletivo, tá? Que vai ser muito ligado, aí eu anotei aqui, dilúvio, a mãe d'água, o mito da mãe d'água, o Deus sol, a origem do sol, a origem da lua, o medo do escuro, os fantasmas, os demônios, o casal primordial. Nossa, quanta coisa você vê nos mitos que aparecem nesses sonhos das pessoas, né? E ele tá atrelado ao conceito de inconsciente coletivo, o conceito que ele cria também que o Freud nem quis saber, que é muito importante pra estudo imaginário, que é o de arquétipos. O que que são arquétipos? A gente falou aqui do inconsciente coletivo no caráter assim do conteúdo dos mitos. Mas desses mitos emergem figuras. Aparece o profeta, aparece o guerreiro, aparece o herói, aparece a mulher que é oprimida, aparece a mulher que luta, aparece, tá passando até um filme aí, a mulher guerreira, A mulher rei deve ser um arquétipo da mulher guerreira, né? Então, esses arquétipos, essas figuras, esses personagens, eles têm contornos que não se confundem com outro místico, você sabe o que que é? Você não confunde um místico com um guerreiro. Você não confunde uma santa com uma prostituta. Também outro arquétipo. Vão aparecendo esses arquétipos todos, tá? E o Jung vai mapeando nos sonhos e na história das religiões, na história da filosofia. Então, ele cataloga uma série, ele tem um livro, O Homem, Seus Sonhos. Acho que o Jonathan colocou isso também, né, Jonathan? Esse tem muitas figuras. Tá lá no arquivo pra você, você vai ver várias figuras, todas elas citadas pelo Jung. Pinturas, e vocês vão ver. E esses arquétipos são atuais porque eles aparecem não só no sonho, mas nas culturas contemporâneas. Como aparece, Helbert? Por exemplo, o nosso cotidiano aqui, por exemplo, que a gente vai trabalhar depois com mais detalhe, quando fala do Campbell, mas os heróis, super-heróis, os super-heróis são todas figuras arquetípicas. O Homem de Ferro. Você falou Homem de Ferro, você confunde com o Batman? De jeito nenhum. O Homem de Ferro, ele ferra, tem o Tony Stark, é o milionário, tem por um só isso. O Batman, meu Deus, Bruce Wayne, o Bruce Wayne também é milionário. Agora, você pega, e tem, e dentro desses heróis, se você olhar, às vezes as histórias em quadrinhos são mais até informativas do que o filme. O filme já vem meio que ilatado, né? Quem é, quer, você tem amigo, irmão, colega, quem gosta mais disso é a rapaziada. Graçado, eu reparei isso agora. Não vejo muita menina com essas revistas do Batman, do Batman. Mas a garota, se você tem um amigo que é funcionário, pergunta para ele falar do Batman. E você vai ver que ele, esse Bruce Wayne perdeu o pai no assassinato. Você deve ter visto algum filme do Batman. Eu adoro, eu preciso do Batman. e ele tinha medo de morcego. Ele caiu uma vez num buraco com o morcego. E o que ele faz? Ele vai, ele fica deprimido e tal, quem ajuda ele é o Mordomo, o Alfred, ele vai enfrentar o Alfred e dá uma espécie de terapeuta. E ele vai ajudando o Bruce Wayne a vencer o medo do morcego. e ele passa a incorporar o morcego. O morcego é a sombra que a gente vai falar daqui a pouco. Aquilo que me intimida, aquilo que me faz então se eu chamar a sombra para mim, vai cá a sombra. Vem, me assusta, vem, mora, vai passar o susto. E ele tanto conviveu com aquilo que ele se tornou o homem morcego que vai assustar os malfeitores. então você repara. Calma, mas isso é só uma história de quadrinho mais pertence ao nosso imaginário. Fala, querido. Uma realidade a respeito desses arquéticos, eu lembrei agora desse tal jogo dos super-heróis e eu lembrei agora do folclore, dos personagens. Personagens folclóricos? Também. Eles também são considerados arquéticos porque assim eles estão confundindo coloqueira com a Iara, por exemplo. Exatamente. Coloqueira com a bola sem cabeça ou sacia. Também. São arquétipos. Porque eles fazem parte também do nosso inconsciente. Inconsciente coletivo. São, que fazem parte, todas as culturas elas têm esses arquétipos, né? Por exemplo, aqui no Candomblé e na Umbanda, principalmente na Umbanda, a Umbanda ela é rica. Ou seja, a Umbanda é uma religião brasileira fundada aqui em São Gonçalo. Nós temos uma religião nacional. É uma mistura que mistura elementos do espiritismo, do Candomblé e aí criou uma... E aparecem ali várias entidades que misturam a experiência do cristianismo. Por exemplo, o Zé Perintra, que é aquele malandro, você já deve ter visto a imagem dele. O chá, parece muito pessoal no samba, vestido assim, sapéu branco, sapato branco de malandro. Esse cara nasceu na Zona Sul, não é malandro nada. Chega lá na favela, nada, até nada. Isso é um personagem, é um arquétipo. Isso. Um arquétipo da cigana, a vovó Luzia, tem uma porção de personagens arquétipos. Preto velho, caboclos, índios, caboclo de jurema, tem tudo isso. E o Reino está ficando pecador falando, não, você é um professor de cultura, tem que falar de tudo. Nada me é estranho, eu tenho minha religião, mas não tem problema a falar. E o self-service, self-service é bom. Self-service é religiosa. Multispiritualidade. multispiritualidade. Transversalidade. Então, outra, quer ver? Na popo catolicismo, o catolicismo sobreviveu quando, e Roma perseguiu os cristãos. Então, o catolicismo sobreviveu como? Nas catacumbas, foi se tornando uma religião de escravos. Então, nas catacumbas eles foram subindo e os escravos começaram a falar, por exemplo, aqueles escravos de confiança dos senhores, Romano, olha, eu sou cristão, o senhor está sofrendo muito porque a sua esposa morreu, vamos lá numa missa, um dia, onde é que é meu filho isso? Faz bem? Faz, estou a se sentir mais aliviado. Fala de Jesus, de Deus. Vamos lá, vamos ver como é que eu estou, estou com muita saudade da minha esposa, estou com vontade de me matar. Vamos lá, chefe, patrão, senhor. E aí ele ia se convertir. Aí começou, de baixo para cima das catacumbas, para cima foi. Mas veio, aí o que acontece? O cristianismo influencia Roma, vai se tornar, inclusive, religião oficial, constantino, mas Roma influencia o cristianismo, porque Roma tinha suas divindades. Isso aí. e os cristãos começam a perceber, não é nada mal. Os judeus, por exemplo, não trabalham com imagens. Mas o cristianismo começam a trabalhar. Esse cara foi tão legal, São Sebastião, ele foi perseguido, um centurião, foi perseguido, tentaram matar ele, foi com flechada, ele lá na árvore, levou uma porção de flechada, aí o pessoal, depois que os soldados foram embora, tiraram as flechas, trataram dele, ele melhorou, continuou ajudando os cristãos, e ainda foi se oferecer de novo para o imperador, não morri não. Eu não falei isso, mas se não você baixar, se não você baixar. Ele foi, ele falou, Agora você vai morrer apaulado. Aí deram tanta apaulada ali, que ele morreu. E jogaram ele num lixão. Ele teve uma morte, mas o pessoal falou, esse cara é maravilhoso, ele podia ter fugido, ido embora, e ele foi um cristão de, horário. Aí começaram a fazer o santinho dele, São Sebastião. Daqui a pouco, São Jorge, São Benedito, São Bento, e a gente tem uma infinidade de santos. E eu acho, o protestantismo não tem. Eu respeito maravilhadamente. Mas eu acho que é bom, a gente tem uma que tenha, e outra, porque eu, por exemplo, sou apaixonado por santos. Eu fiz tanta promessa na época da escola, que eu era um péssimo avô. E tinha dia que não dava para colar. Então eu pedi a Santo Antônio, a minha santa predileta, ela sempre me atendia, Nossa Senhora da Penha. Eu subia aquela escadaria, eu fui há mais de 20 anos subir a escadaria. Uma hora dessa eu vou lá. Tem elevador? Nem sabe se não. eu não me lembro se ficar com a minha santa predileta. Se for escada, eu morro. Aquela 300 e tantos degraus. Tem um pontinho lá. Tem, tem. Tem um pontinho, graças a Deus. Eu vou lá um dia. Parece que agora mudou muito, porque ali o complexo do Alemão está muito em volta ali, né? Mas parece que ainda continua. Tinha um parquinho chamado Xangai. Ah, ainda existe. Eu brincava no carro. Ainda tem? Não, não. O parquinho ainda existe. Ah, eu vou lá um dia desse. Será que o senhor me lembrou? Quando a gente pega essa relação dos arquétipos, a mitologia babilônica, a influência absurda na relação do catolicismo. E é, por exemplo, quando você pega os círculos de Nossa Senhora, as múltiplas Nossa Senhora. Exatamente. E é muito legal que se vocês pegarem a deusa seria a mítica, a deusa das cabeças, e você vai ver a nossa cena das cabeças, é a mesma figura. Tem, tem, tem. E aí, por exemplo, quando você também tem o símbolo de Thor, que foi, que ainda é utilizado ainda. Então, a gente também tem aquela transposição, acho que dessa relação dos arquétipos quando o outro vai incorporando. Que aí vai, digamos assim, vai sublimando e vai, digamos assim, se reconfigurando. Que, por exemplo, quando o senhor falou do mito babilônico, é só para... Não, tudo bem. É o mito do Nimrod, que no terceiro dia ele ressuscita, vem de um carvalho. Se vocês lerem, pô, você vai ficar assim, pô, calma aí, eu já ouvi essa história. Parece, né? E é muito curioso, porque aí quando você vai ver os deuses do dia 25 de dezembro, aí tem as datas. Aí a gente pega lá, por exemplo, tem Dionísio, Jesus Cristo, aí você tem mais, acho que tem o Egípcio, Oxalá. Aí você vai ver que grupos são que representam. E é muito curioso também a escolha do dia. Eu acho que isso também é... A gente começa a analisar na perspectiva do imaginário pelo Jung, e os arquéticos, você vai ver as proximidades de que cada um tem. as próprias figuras dos reis magos e arquetípicas aparecem em algumas outras... Nasce uma... Quando o Buda nasceu, é a estrela, quando o Buda nasceu também, ele foi um vidente, falou, esse menino vai ser um grande, um homem mais importante até que você, falando para o pai do Buda, ah, deixa eu preparar esse menino, vai ser um guerreiro, mas eu vou ficar controlado, melhor que eu não. e ele, com 30 anos, ele se manda de casa. Se o pai fica desesperado, ele vai virar um mendigo. Depois se torna o grande místico que ele foi, arquetípico, arquetípico. São Francisco de Assis também, lá da Arrequeta para ser um mendigo itinerante. O monge itinerante também é um arquétipo. Você vai vendo quantos arquétipos, né, aparecem os nossos ídolos da cultura pop. Tanto é verdade que é arquetípico, que você não gosta só da música. Você assume a música que se torna arquetipal para você na tua vida. Você passa a falar com as pessoas como se você estivesse vivendo aquela música. E a gente fala que tem um fanqueiro, um fanqueiro não, um rapper, né, o que está falando ou está cantando? Então, quer dizer, você vê a veste e veste como eles. Pode ser, e aí teve uma época que era de metalheiros. eu tinha muitos alunos que vinha com aquele cabelão todo de preto, Iron Maiden, ACDC, não sei o que lá, iam todos de preto. Eu não fui mais, mas no Rock in Rio eu não sei se algum de vocês foi, se teve gente vestida a caráter. não sei o que lá, Arquetípico. Olha o arquétipo. Viu? O clube de futebol, é arquétipo. A uniforme, as imagens que você crie, o Flamengo Urubu, o Vasco, eu chamava antigamente de bacalhau, mas não sei qual é o símbolo agora do Vasco. O Vasco. O Almirante, lá tem a casaca, o Fluminense era o Cartola, o Botafogo era o pato-dono, ele era o cachorro, também chamava de cachorrada, ele tinha um cachorro preto e branco do presidente que era o Carlito, Carlito Maia, Carlito não sei o que, e ele sempre levava um cachorro chamado Biriba, quando ele levava o cachorro o Botafogo nunca perdia. Então o pessoal sequestrava o cachorro os empregados para ele não levar e o Flamengo ganhava o Fluminense e aí ficou, que estava na hora de cachorrada. Mas o Botafogo, quem é o Botafogo? Tem algum? Quem é o mascote em cima do Botafogo? Tem algum mais atualizado? É? Que é cachorrada mesmo ou então tem outro? Qual é o outro? Que era o pato-dono de antigamente. Bom, de qualquer maneira, são esses arquétipos que estão aí. Então, o dos santos é inesgotável. tem santo para tudo. O São Bento, eu estava assistindo, tem uma palestra, São Bento é aqui padroeiro da capoeira. Eu falei, vai como? Aí eu falei, deixa eu ver essa palestra dele. Em Deutê foi aquele meu contemporâneo do Efico, o Luiz Antônio Simas. Tem uma palestra dele, os santos de cada dia. Vocês acham na internet. Ele lançou esse livro, ele foi até para comprar. E ele fala, aí São Bento, olha como é que ele explica. São Bento não lutava capoeira, é a Idade Média, ele é branco, está lá na Europa, mas é o seguinte, os capoeiristas brasileiros, marcados por... A cultura mistura tudo, isso é uma coisa linda no Brasil, mistura os arquétipos. E eles, por exemplo, São Bento, na biografia dele, ele era um monte que foi muito, ele criou mosteiros, tinha ordens muito rígidas. Comer o mínimo, ora, retroalabora, ora e trabalha, não é que mandar os outros fazerem não, vai lá na agricultura, no jardinzinho, planta a planta, na roça, o monge tinha que trabalhar para comer, e ele também. Nessa hora. Só que tinha monges que eram contrários a ele, pô, esse cara está muito folgado, cheio de regra, tinha as regras de São Bento que o ferreiro, e vários monges tentaram matar ele. Por várias vezes, botaram uma vez uma pedra, uma cobra, dentro de uma bolsa que ele tinha, e a cobra mordeu ele, mas não aconteceu nada, botaram o veneno. Então, cada situação dessa, os capoeiristas têm um nome, você, o que é de São Bento? Quer dizer, a volta que você dá um malandro que quis te matar. Ah, legal. Entendeu? Então, você vai vendo coisa linda. São Gonçalo, não sei se alguém mora de São Gonçalo, São Gonçalo é um santo lindo, ele não é, você sabe qual é essa história de São Gonçalo? São Gonçalo é português, e ele é um santo que não é oficial da igreja. Eu nem. Hein? Nem goste. Nem vai falar. Estava ouvindo o Falama brava daqui a pouco dele. O São Gonçalo, ele era, ele frequentava, não era santo ainda, ele frequentava os prostíbulos, bebida, e ele não tinha, era católico, mas ele achava que essas pessoas tinham que ouvir a palavra. Então, ele conversava com as prostitutas, tinha festa de dança, ele dançava, ele era um santo, e curtia, porque ele falava, se eu viver diferente, eu não vou ter como... e ajudava a fazer a casamento da prostituta com o freguês, e tudo. E ele tinha uma dança lá com o momento que proiberam que os homens dançassem. Aí ele se vestiu de mulher e botou um... e pra ele não ficar como cristão, não ficar mostrando que ele tava curtindo aquilo, ele botou uns pregos no sapato e ele começou a dançar, botou uma saia e começou a dançar com o folhinho. Hoje é uma dança folclórica, tanto em Portugal como aqui. Agora, São Gonçalo, como ele fazia muito casamento, e muita gente diz que a partir daí teve filho, ele acabou sendo associado à fertilidade. Então, apesar dele não ser um santo oficial, ele é cultuado em vários lugares. Já tem... Parece que a igreja já autorizou que ele possa ser considerado um beárbido. Então tem as igrejas já de São Gonçalo. E tem lugares que tem a... São Gonçalo é cultuado e... Cada santo tem o santo. Santo Antônio é um pão. Você tem isso, tem um objeto sagrado. Como ele é padroeiro das pessoas que querem ter filho, eles fazem doce na forma de... Caralho... É... Caralho... Eles chamam, eu estou falando isso porque eles chamam de Caralhinhos de São Gonçalo. Então, eu nunca fui lá, mas o meu irmão foi a Portugal e tirou fotos. Eu não vou levar porque até o Caralhinho já acabou. Mas, nasceu, eu falei, eu também não estou precisando de filho não. Foi isso. Aí, ele me mostrou as fotos de Caralhinhos de São Gonçalo. Tem gente que é o santo que protege a perna, a outra coisa. Lá ele é... então, mas, quanta lá de São Gonçalo é que é só... Depois você vem lá na palestra do Luiz Antônio de Silva. Muito legal. Foi meu colega lá, mas não era ele fazer história, eu fazia filosofia. Bom, o que é que tem esses arquétipos? Eles são fundamentais, como tudo que a gente falou até agora, no processo de individuação. Isso é um conceito que só tem no Jung, não tem no Freud. A individuação é você, você é onde tem que aprender a administrar todas essas forças, potências, imagens que estão se colocando sobre você. Então, você tem que trabalhar essa... Nada é... Nada do que eu estou sofrendo, ou que eu estou sendo prazeroso para mim, pode ser jogado fora. Tudo isso eu tenho que valorizar como um processo de individuação. Para a vida toda. Você está com 10 anos, já está no processo. Quanta coisa já aconteceu quando a gente tem 10 anos? Com 15, com 20, como vocês estão agora, com 60, como eu estou, e outros, nunca. Está vivo, ainda está nesse processo de individuação. E essa busca que vai chegar aqui, o processo de individuação vai chegar na maturidade, que ele vai chamar de self, que é o momento ápice da tua maturidade. que está longe de ser a perfeição. Mas você já vai ser uma pessoa mais centrada, mais... Sabe exatamente o que você quer, você entende os arquétipos, entende tudo que ele está colocando aqui como processos que estão em você e qualquer um. Então, o processo de individuação não é um movimento linear. Ah, primeiro isso... Não. A gente recebe todas essas imagens, fluxos, influências, agressões, carinhos. Isso tudo vem em tempos diferentes. Sofrimento, impactos, né? E isso é o amadurecimento, é o caminho do self. E o Jung também vai chamar de si mesmo. Quer dizer, não tem mais nada fora disso. Agora, ali a tua essência última, é o si mesmo. Porque é a que você chegou, você... É a tua obra de arte. Eu me construí assim, eu me fiz assim, com tudo isso que eu recebi. quando consciente e consciente se organizam. Então, em plena... pacificação, é o termo. Então, eu me consciente, embora me custe uma série de coisas, não, não, não. Você vê que coisa linda agora, independente de eleição, gente, pelo amor de Deus, eu sei que aqui pode ter tudo quem votou e quem votou, eu, a minha paixão pela democracia. mas a coisa linda que eu vi, que eu acompanhei, independente de votar ou não, tá? Mas o Lula, o cara ficou preso, porra, tanto, quase dois anos, perdeu o... ele saber que não tinha feito, cumprido, as pessoas fizeram no governo dele, mas é muito difícil você controlar tudo, eu já fui coordenador aqui da pedagogia, muitos anos atrás. Teve um caso de um rapaz que estava desviando o material. E aí, descobriram, eu quase como a cotinha. Nenhuma. Mandei investigar, aí descobriram quem foi, o rapaz foi suspenso, ele queria responder, não foi muita coisa, mas tinha sumido, eu fui lá, agora, aí eu poderia ser preso por isso? É injusto. Eu não tenho como, eu aqui numa réis faculdadezinha, embora seja o FRJ, o nosso curso, eu era coordenador só da pedagogia, não era nem diretor da faculdade da educação, eu não pude controlar tudo, nenhum diretor aqui controla tudo. Imagina um presidente, aí você poupar um roubo, aí ele é ladrão, ele é ladrão, porque alguém roubou, e o caso dele não foi comprovado que não foi. E ele agora não tem nenhuma raiva, não, vamos, Doninho, vamos, em um momento ele falando de perseguição e tal, eu acho isso tão bonito, isso mostra maturidade. Enquanto o outro, você vê que são movidos por, no geral, você pode ver com aquela, a pessoa sempre querendo se vingar, ele me paga, ela me paga, não vai ter sossego, quanto você está se empenhando para isso, olha quanto tempo você perde para estar se cultivando, me buscando outras coisas, tá bom, aquela pessoa me fez sofrer, diz aí, tchau, eu não quero mal para ela, quero cuidar da minha vida agora, vou me proteger de certa situação, se encontrar outra, ou eu vou falar ou não vou falar, mas não quero aquela pessoa sofrer, dizer, irmão, quanta gente, às vezes, tem um entrevista com um amigo, um namoro, e acaba considerando aquela pessoa inimiga, quero o mal dela, vou fazer uma fofoca dela com o outro, isso só faz mal para você, isso mostra que você, não, que o seu si mesmo não está caminhando para o encontro entre o consciente e o consciente. Sabe qual é o maior símbolo que o Jung vai dizer? Que é o encontro, faz um círculo, né? Que a mitologia antiga trabalhava a ideia de que homem e mulher já foram uma coisa só. Então, a gente tinha duas coisas, porque a gente era um grande círculo. então, você era homem e mulher, uma bolinha, só que por algum motivo você foi separado, um castigo, coisa assim. E aí, a vida da gente inteira procurava a minha outra metade. Olha aí o arquétipo, a outra, tinha uma música do Pablo Júnior, da metade da laranja. Há uma gêmea. Há uma gêmea. Olha aí, olha aí, o arquétipo, olha aí. Quer dizer, vou achar a minha metade da laranja. Vai nessa. Vai ficar procurando que a gente nunca acerta, né? É por aproximação. Vamos ver como é que fica. Aperta aqui, a metade da gente mesmo, né? O masculino e o feminino. Exatamente. E você quer que o outro, né? Só vem aí, preencha você, mas você trabalhou isso, né? Essa coisa da compreensão. E o Jung vai dizer, isso se expressa graficamente na mandala. Por isso que ele estudou muito a mandala. Só que a gente já conhece a mandala. Aqueles ciclos, né? Com diversos motivos dentro. E ele vai dizer, pô, toda mandala, se você parar pra olhar, ela tem um ponto de junção. Procura o que você acha. Mesmo a mais dispara, lá dentro você vai olhar, vai ver que ela chega um ponto, e ele vai dizer, esse ponto no desenho expressa o si mesmo, expressa o self, tá bom? Que é a grande busca das pessoas, tá? É o centro da personalidade, é a nossa totalidade. Não conquista, vocês não vão conquistar isso agora, eu também estou em processo, talvez um dia, a nossa vida é a aproximação do self, talvez a gente nunca alcance ele. e agora, pra chegar até ele, a gente tem que ficar atento pra todas essas, essas ondas, né? Esses complexos, que se instauram na nossa vida. Porque o complexo, pra ninguém, exatamente isso, essas energias que batem na gente, e nos despotencializam. pessoas que fizeram com a gente, sofrer, maltratar, aí você, por exemplo, foi maltratado na faculdade por um professor, ou uma professora, aí você também não quer mais papo com nenhum professor, nem professor, eu vou só aqui, fazer minhas provas, vou falar o essencial, eu vou embora, não quero saber de nada. não precisa ser assim, você está criando um complexo, um complexo de inferioridade, vai fazer mal pra você. Se aquele professor, aquela professora é um canalha, comum, tem, eu não preciso conviver, ah, me reprovou injustamente, tá, não preciso fazer a matéria com ele, não preciso nem ter raiva dele, eu vou fazer contra, ah, o meu orientador me deixou na mão, foi pra Europa, e agora? e de com o outro que nem me conhece, tá, deixa, você vai achar o outro, vai encontrar, né, e talvez isso seja melhor. Então, o, estou dando esse exemplo prático nosso, mas vai pegar na vida tudo que a gente pode citar, de situações que vão minando você, relação com os pais, chega muito no consultório, né, pessoas dizendo, o seu colega, que a pessoa continua até hoje, já com 40 anos, culpando a mãe. ele já, ele mesmo, já chega com o discurso do, do Freud, adaptado pra vida dele, que ele já leu, algum jornal, alguma revista, aí ele diz, não, foi minha mãe, ela era assim, a Sarah me reprimiu muito, aí o diapêutra começa, mas vem cá, a sua mãe, como ela, você mora com ela, não, ela já morreu, pois é, e agora, o Sartre tinha uma frase linda, e o Alex Sartre, não concordava muito com a psicanálise, Sartre é uma filósofa, ele vai dizer, inclusive o Sartre também, tem um texto lindo, sobre imaginação e imaginário, não vai dar pra gente falar dele aqui, eu vou falar no dia do Pocorri, eu vou falar um pouco em dia, o, o, por exemplo, o que você estava falando, ah, ele diz uma frase, o importante, olha como é que bate certinho, como é que se acelta, o importante não é saber o que fizeram de mim, o importante é saber o que é que eu vou fazer, com o que fizeram de mim, eu vou ficar a vida inteira lamentando, foi minha mãe, foi meu pai, quando que eu vou mudar? Chega, acabou, a gente tem dinheiro, foi aqui, então agora, chega, eu vou fazer outra coisa, não vou culpar mais a minha mãe, nenhuma paz, a ver o terapeuta leva muito tempo, para fazer a pessoa, chegar, porque a pessoa tem que chegar a essa, essa percepção, não o terapeuta vai dizer, não vai adiantar nada, mas para isso, é todo um embate que ele vai ter, né, então o Jung percebe isso no consultório, né, que as pessoas tem que vencer, essas, essas forças, que vão se colocando, esses complexos, né, como a gente citou vários deles aqui no início, então, por exemplo, esses complexos representam, dois aspectos, dois conceitos importantes, que ele vai criar, que atravancam a gente, sabe, o primeiro é a persona, a persona, é aquele, o que é a persona, a persona é mais ou menos, o que seria o ego, para o Freud, diante da pressão social, que vem pelo super ego, então a persona seria, que papel vou fazer, para eu me dar bem aqui, então, você tem um papel com casa, com a família, um papel no trabalho, tem pessoas, que você se conviver muito com ela, em outros lugares, você fala, pô, não é a mesma pessoa, é porque ele está assumindo, persona é máscara, é o nome que a gente dá, para máscara, no teatro, teatro antigo, então, é a máscara, que você coloca, o Lume vai dizer, não tem problema nenhum, se você souber, trabalhar isso, mas o problema, é que a gente acaba, se confundindo com isso, e você, assume tantas pessoas, e você esquece, de ser você mesmo, não se eu me mostrar aqui, vou me dar mal, se nessa aula, falar isso, o professor vai pensar, isso de mim, ali não sei o que, se eu não fizer isso, eu não vou arrumar, nenhuma namorada na festa, aqui não sei o que, então você fica, escravo, eu tenho que vestir tal roupa, senão eu não vou gostar, você fica escravo, se eu não fizer isso, eu não vou ganhar emprego, eu não vou passar para o mestrado, então você fica, totalmente, escravo, do que os outros, querem de você, fala, bom mestre, e essa ideia da persona, a gente pegou, no século XXI, e o sentido de redes sociais, ela é muito mais escancarada, muito mais escancarada, e essa relação, de se tornar um personagem, é muito mais real, porque aqui, você tem um aspecto, desse convívio social presencial, aqui você já tem a pessoa, já direcionando um ambiente digitalizado, em que a pessoa pode assumir, inúmeras personalidades, e ela se fragmenta, de tal forma, que ela não pode nem ser mais ela, ela se torna um personagem, e se torna prisioneiro, de tudo aquilo que ela construiu, os influenciadores, e aí a gente entra com essa relação, entre aspas, do money, digamos assim, aí entra várias, tem umas variações, pink money, aí já entra várias questões, de como as pessoas vão se transmutando, em torno da persona, porque começa a entrar o que? o capital, aí já, aí aqui, ia ter uma outra mudança, o extrato social, que já entra até a dimensão da persona, pelo lucro. Você vê, por exemplo, a campanha política, que foi feita agora, para governadores, para deputados, eles tinham assessoria, que via na internet, a repercussão, de tal, então não vou falar mais isso, ah, eu não vou falar mais quanto o aborto, eu não vou falar mais isso, aquilo, então você vai se tornando um personagem, vou falar. Ela primeiro, fala. Eu lembrei, com essa conta que eu vi ontem, de uma rede social, que uma amiga minha, falou por tempo, que se chama Be Real, que pega justamente, numa perspectiva diferente, você vê, a pessoa vai tirar uma foto, no vento, sei lá, vai tirar uma foto, de alguma coisa, na minha frente, só que a câmera, ela pega os dois lados, pega a frontal, e pega a traseira, então assim, a grande maioria das vezes, as fotos não ficam aquelas fotos instagramáveis, todas assim, de, ah, uma passada, mas muitas vezes, coisas do dia a dia, porque essas fotos, na verdade, elas são, elas surgem, como uma notificação ali, o aplicativo se notifica, e aí você não se prepara para a foto, é para tirar aquele momento, que o aplicativo não notifica, então normalmente sai uma foto, muito menos montada, e as reais, quando você vai olhar os perfis, são tudo mais ou menos assim mesmo, que aí não é uma coisa, de mentira, tenta pegar ali, mais um cotidiano, quando eu fiz isso com o Jonathan, nisso da aula hoje, falei, Jonathan, não tira mais minha foto de posto, quando estiver no quadro, não, que não aparece a barriga aberta, deixa eu ficar sentado, que aí expande a minha barriga, e ele tira uma foto, riu, riu, não riu, riu, esculhambado, a gente se prepara, se maquia, e ele faz pose, a gente é, a gente sentado vendo uma aula, a gente relaxado dentro de uma TV, a gente concentrado lendo um livro, isso que é a gente, eu acho isso interessante. A gente até, fala, desculpa. Não, tá bom, eu estava me lembrando hoje, quando você estava falando da persona, hoje, vindo para cá, talvez a influência de ter assistido a uma hora e meia do livro, eu tinha muito isso, quando eu trabalhava como consultora de tecnologia, eu tinha que trabalhar de salto, eu tinha que trabalhar de taê, eu tinha que sempre estar, e o meu cabelo era cachado, então, para domar o cabelo, é quilo de creme, para não ficar aquela coisa, o que mesmo assim, não olhavam para mim, a minha chefe às vezes perguntava quem que eu balizava o cabelo, para ficar com aquele perfil, de palmista, consultor de tecnologia, e eu me lembro que na terapia, muitas vezes quando eu ia de All Star, a minha terapeuta, eu meio que reclamava, tipo, cara, você não pode, você foi para o trabalho, assim, hoje, quando se uma festa casual, alguma coisa assim, e eu falava assim, cara, fui hoje a sexta, pelo amor de Deus, eu falei assim, não, mas o seu tênis, você vai usar no seu final de semana, mas para o trabalho, você tem que vestir esse personagem, que eles esperam em você, né, total, e aí eu estava, hoje, aí você imagina, hoje, entre a aula da manhã e da tarde, fui no Rio Sul, e aí, quando eu passei para aquele, hoje, roios, cara, eu nunca tinha parado para pensar, né, aí, quando eu passei naquele espelho lateral, na saída do Rio Sul, porque eu me vi hoje, com essa calça larga, tênis, a camiseta frouxa, com letras de música no peito, eu falei, caraca, né, cadê aquela pessoa, e eu comecei no caminho para cá, para a aula, e pensava assim, gente, imagina se eu encontro alguém naquela época, né, porque eu me derriti, burnout, quer dizer, tem trocentas coisas em torno disso, né, eu falei, cara, é muito interessante, eu acho que as pessoas não vão reconhecer, não reconhecem, porque eu sou sempre maquiada, o cabelo não é só para arrumado, né, de saia, e salto, né, não é a mesma pessoa, justamente, né, e aí a gente vê os personagens que a gente encarna, de acordo com as pessoas que estão com a gente também, né, quando você vê os casamentos, por exemplo, quando eu me separei, da primeira vez, do terceiro, brasileiro, não desiste tudo, tá em busca do céu, exato, e aí eu saí da casa, da minha mãe para casa, do meu primeiro marido, né, e aí quando eu me separei, que eu fui ao mercado, eu não sabia que lei de comprar, hum, eu olhei, eu fui pegar logo o, o semidesnatado, né, e eu falei, cara, porque eu não gosto dessa merda, sabe, e aí eu fui pegar o Todd, eu falei, cara, mas será que eu gosto de Todd, será que eu gosto de Nescau, sabe assim, e aí a compra do supermercado, foi toda louca, porque foi assim, eu peguei o desnatado, o semidesnatado, integral, um de cada, pra placa-cupa, não, não sei se é com quem sou eu, sabe, porque eu não sei quem eu gosto, eu não sei quem eu sou, né, então, então é isso, a gente, de acordo com o meio, a gente vai se adaptando, de acordo com, né, a gente vai se vestindo, né, psicologicamente, de acordo com o lugar que a gente está, né, exatamente, muito bem colocado, e a gente, é uma coisa meio esquizofrênica, a gente fica meio, sem saber o que a gente é, fala, Michel, eu fiquei pensando, na hora do isso, como é que eu posso me comportar, pra ser o ideal, do meio social que eu estou vivendo, mas são as pessoas que, como é o meu redor, como eu quero me comportar, porque você fala, não, eu sou de tabernáculo, bem, mas eu não quero ser de tabernáculo, eu não quero participar desse meio, desse contexto, eu não quero, nem meio baixo, sabe como é que a gente vai funcionar, no cima dessa individuação, dessa minha persona, se eu estou, eu tenho que estar me adaptando ao meio social, então, eu tenho que ter ideia do que eu quero, e do que eu quero apresentar para as pessoas, se eu tenho, mais ou menos, essa conexão, de que, olha só, isso aqui é para as pessoas, isso aqui sou eu, eu tenho que viver personagens, o tempo todo, não posso fugir dessa época, mas eu tenho que entender, que eu sou um, eu sou um só, é isso, dentro de mim, eu tenho que ter a ideia, de que não, esse aqui sou eu, mais personagens, eu vou viver o tempo todo, para todo mundo, se eu tenho que me maquiar, de alguma maneira, terei que fazer, porque é uma regra social, se eu não quero participar disso, não, eu tenho consciência, que eu não estou participando disso, mas é uma regra social. Mas você, você mostrou bem, como é que é um caminho, para a maturidade, é você ter consciência, olha, infelizmente, eu tenho, tem lugar, você tem que trabalhar de terra, vou ter que trabalhar, não sei, se eu podia, que eu arrumo uma outra coisa, estou estudando para fazer outra coisa, se eu estou fazendo uma faculdade, aí eu vou poder, mas agora, eu não posso, isso já mostra esse grau, agora tem pessoas que fazem isso, tem que ter a menor consciência, acham que aquilo é a realidade, a verdade do mundo das coisas, então, esse seu questionamento também é importante, faz parte desse processo, eu acho, segundo a visão do livro. Bom, então, é atingir esse centro da personalidade, é abandonar, com a medida do possível, o controle da persona, é um conflito, ele vai citar, o Jung liga muito, é um conflito que aparece no romance, o médico e o monstro, que é o, 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 é o Dr. Jack, é o Dr. Jack, é o Dr. Jack, é o Dr. Jack, é o Dr. Jack é um médico, atencioso, cuidadoso e tal, e o Mr. Haydl é um monstro, só faz maldade, mas ele é a mesma pessoa, e ele não controla aquelas duas, aquelas duas personagens, que aparece nesse romance, né, mostra um pouco isso, gente, e é esse conflito que o Michel colocou, a sombra aponta para as nossas fraquezas, imaturidade, complexos de infelicidade, gestos maléficos, e é, e a gente faz, faz por causa do nosso papel, né, o meu papel aqui é segurança, então eu tenho que ser um cara malvado, vou dar uns cascudos naquele moleque, mas você, aí entra a graduação, eu preciso dar uns cascudos no moleque, mas posso chegar lá, gente, vocês estão abacalhando aqui no shopping, eu vou, daqui a pouco vai vir o segurança, todos, e vão, poderão já pedir de vocês, para chamar até a polícia para pedir, faz favor para mim, vocês podem, se comportar, é diferente, ele poderia ter seu, quer dizer, tem gradação, no teu próprio papel, você não precisa assumir a persona com tanta, um professor que, que é que todo mundo vai ser professor, né, um professor que assume aquela postura, não, o professor tem que botar moral, não, e aí ele já cria, desde o início, uma relação, ó, comigo não, eu abro o olho que a prova, alguém disse para ele, que ameaçando com a prova, você vai ter a paz do cemitério, de todas as aulas, é a paz do cemitério mesmo, porque todo mundo está com medo, aí eu tinha um amigo que falou, quando eu comecei a dar aula, ele falou, bom, é filosofia, mas não importa, você dar na primeira prova, dá zero para todo mundo, no máximo você dá um ou dois, na segunda dá três, quatro, dá questões difíceis, você vai garantir a paz, até o final do ano, eles vão ficar correndo atrás da nota, e vão ter medo de você, eu falei, se eu tiver que fazer isso, não falei ruim, então, ah, que dia acabou, mas eu falei, se eu fizer isso, eu tinha largado na outra área, porque eu não estava satisfeito, e tem a ver também com, também, eu lá na minha, quando eu fiz o curso de agronomia, a maioria era fazendeiro, e eu era o pobre coitado daqui do Rio de Janeiro, porque se metiam a fazer agronomia, não tinha fazenda, não tinha nada, hoje, eles todos, eu vejo eles, eu vejo, eu vejo um outro na televisão, são agrobóides, e eu não me vejo com aquele chapéu, no show de Chitãozinho, em Chororó, com duas louras, eu não me vejo, pagando duas modelos para estar ali comigo, tendo uma esposa em casa, rindo, eu sou feliz, quatro filhos, e a família, o negócio é família, eu sou filho da mãe, e tirando fora, uns três ou quatro, são agrobóides, fazendeiro de Goiás, eu vejo ele, meu Deus, esse cara, um pilantra, isso era ele, viver ali com ele, na graduação, nossa senhora, professora, faz aqui, o monge, desculpa, que você queria falar, não, tudo bem, sobre essa questão da dualidade, como foi um médico monstro e tal, deixa eu falar para analisar, meio que a humanidade tem muita, se fascina, com a dualidade, porque você é um médico monstro, você tem o Superman e o Placint, você tem a Mulher Maravilha de Ana, você tem o Batman e o Bruce, o Elaine, então, meio que a gente é fascinada por essa questão de, você é uma coisa, mas quando a noite é se você é outra, e quando, e no, né, a gente meio que... Você vê pelas próprias expressões, vocês têm essa conotação, mas eu já vi pessoas fazendo isso, assim, moram num bairro que tem muita bagunça, então, mesmo que eu não queira, é só abrir a janela, eu vejo pessoas, de tarde, bebendo, drogas e tal, então, vejo muita gente, sextou, aí já, aí já, quer dizer, até sexta, nada, na sexta, aí já, é outra coisa, meia-noite, a cinderela, só isso, é, eu vi com o pessoal, com os meus amigos, falando, sexta-feira, o único dia que eu me mexia de bia, que aí eu venho aqui delineado, venho com essa red tag, e vou ser feliz, né, porque a mulher da semana, calça de... Ah, viu você também, né, tá bom, mas então, agora tem a sombra também coletiva, olha que interessante, a sombra coletiva, são aqueles, aqueles momentos em que a civilização, ela perde a, também a noção do, do bem, do cuidado pro outro, e é aquele momento, que a gente aqui no Brasil, sim, tá vivendo, tá vivendo só agora, né, ainda ontem eu vi uma, um grupo lá no sul, que tava falando assim, ó, não comprem lojas do pessoal do PT, inclusive, vamos dar uma dica, vamos botar estrelas vermelhas, na porta da papelaria, do supermercado, que seja o cara do PT, o nazismo, botou estrelas amarelas, sim, nas casas dos judeus, então, olha só, como é que a gente tá repetindo esse lixo, aí o Jung dizia, sombra, e ele viveu isso, ele tava nessa época ali, né, e, Mestre, isso também é reflexo, daquele momento no final, no início, no meio do século XX, em que o nazismo matou no Brasil, também, e as pessoas também não esquecem, esquecem historicamente, que o segundo maior partido nazista, fora da Alemanha, era aqui no Brasil, era em São Paulo, tinha a sede no sul, aí a gente também teve a estrutura, também do integralismo, mas tinha que ir partir no nazismo, e existia o aqui, então, você viu aquele Menino XXIII, sim, eu vi, os Rocha Miranda, por exemplo, que é um bairro, que é aqui do subúrbio, que eles eram aliados ao nazismo, então, às vezes, a gente esquece aqui, tem um momento que parece que tem um apagamento histórico, a gente esquece que teve aqui, esse momento aqui, tanto da relação de Getúlio Vargas, essas outras relações, ao gabinário, então, por exemplo, parece que tem uma relação, de um grande, uma grande bomba simiótica, de um apagamento, que, por exemplo, grupos de neonase, tudo que a gente está vendo, parece que é tudo aquilo que estava nas sombras, em oculto, e aí vamos fazer assim, vamos agora, agora acabou, vamos tudo tornar luz, e o assustador, e o assustador, pelo menos para mim, como designer, pensando como designer, é as figuras que estão aparecendo de arte, que eles não estão nem, eles não estão nem, digamos assim, não é inspiração, é a própria arte, eles estão copiando e colando o mesmo estilo do design, e isso, no Brasil, é crime, eu não estou entendendo até agora, porque ninguém está sendo preso, é verdade, porque se isso ocorre dentro de um espaço federal, como a gente está aqui, se alguém faz qualquer coisa aqui, essa pessoa vai sair presa daqui agora, eu não estou entendendo, porque ainda a manifestação pública, deveria, mas o que me assusta, é quando você vai ter esses apagamentos, tanto jurídicos, tanto de ações, e é assustador, você vê, por exemplo, ah, mas no Brasil não tem câmara de gás, mas mataram aquele rapaz lá em Recife, dentro do carro, jogaram uma bomba, sim, e ele morreu, sim, tem, as comunidades, tem o somo, micro-ondas, é o caso do Tim Lopes, sim, mas tem vários Tim Lopes, e o que acaba assustando, é como a gente está tendo, esse momento de sombra coletivo, e esses resgastes perversos, estão vindo, tá, entendeu, e como uma, as armas, por exemplo, a proliferação de armas, sim, isso tudo expressa o que, um lado que sombra, eu vou te falar, para que arma? uma curiosidade, mas se a gente pensar o Jung nesse século, ele olhar, caramba, tudo que ele falou aí, ele é teu, ele é teu, por isso que a gente, está trabalhando com vocês, imaginário, porque, talvez seja o momento, para a gente, para não perder, uma juventude que vem por aí, voltar, talvez a gente tenha, que vocês vão ser diretores de escola, muitos aqui, coordenadores pedagógicos, e, olha aí, é, é, tudo que está acontecendo, está acontecendo, civilização e transição, toda querida, civilização e transição, tudo bom, então, eu estava vendo, o professor aqui do FRJ, Michel, que ele estuda nazismo, né, e ele estava falando, que o Brasil, vai ter que, logo, trabalhar nas escolas, a questão do, do nazismo, resgatar, mas, nazismo não é só, é campo de concentração, na Alemanha, com o judeu, não, a gente tem, tem que tomar cuidado, porque, porque, está vindo uma nova geração aí, que nem, tem que estar, sabendo de nada, que, vamos embora, isso é legal, você skinhead, o colégio, imagina você, diretora do colégio, lá de São Paulo, particular agora, que eles fizeram manifestos, a favor de Hitler, e começaram a perseguir, colegas lá, dizendo que era negro, que era homossexual, a diretora, parece que só, só, repreendeu, que coragem daquele menino, pois é, pois é, aí eu pergunto, o que que vocês fazem, como diretora, daqui a pouco, vai chegar na mão de vocês, fala, não, lembrei de duas coisas, primeiro, foi uma escola, uma escola, uma história, de tempos de escola, de ensino médio, que assim, na escola que eu estudei, tinha, inclusive, um porão, entendeu, um porão, um porão, que tem um piso, com várias suásticas ali, nossa, e não se sabe muito bem, assim, o que que foi feito ali, naquela, enfim, mas é um lugar, inclusive, que não era fácil, de entrar, era o pessoal, dos estudantes, poucas, poucos estudantes foram, poucas vezes, assim, para conhecer o porão, mas, não era um lugar, assim, de circulação, e, sendo que, assim, eu, acho que, desde aquela época, já notava, assim, uma banalização, mesmo, da questão do nazismo, mesmo, um pensamento, da figura de Hitler, povoal, uma figura, inteligente, e tal, porque, desde um episódio, muito tenso, assim, que, eu tive uma professora, lá, que ela era judia, e ela era muito rígida, e tal, os alunos, no geral, tinham muitos problemas, com ela, só que teve uma turma, que, uma vez, foi, né, fazer uma situação, com ela, assim, uma questão, não sei se eles encararam, aquilo, como uma vingança, uma brincadeira, uma coisa assim, de mau gosto, que desenharam muitas suásticas, para receber ela, nossa, e ela passou mal, foi um episódio horrível, assim, vai ser bem, a pessoa não percebe, talvez a gente tenha que reeducar, né, para uma educação cidadã, respeitosa, e tem que trabalhar isso tudo, mas, não, a pessoa, tem uma outra, descomplementa aí, não, aí, essa história, justamente, passando nessa questão, da intervenção, porque, hoje, mais cedo, eu vi no Twitter, uma história, de um professor, que viu um trabalho, de um menino, que tinha uma suástica, desenhada, assim, no meu trabalho, e aí, ele foi tentar fazer, com que, né, esse aluno, que tivesse que fazer, uma redação, sobre os impactos do nazismo, né, na contemporaneidade, e tudo mais, só que, quando ele foi recebido, assim, ele foi chamar, esse aluno, a família, para poder conversar, sobre isso, ele foi recebido, com um, pensei que fosse, ah, achei que fosse uma coisa mais séria, olha aí, você vê, olha só, tem cada coisa que, mas, faz, né, mas, a ultra banalização, o abandono, que os jovens, nesse determinado assunto, é o que seduz, que, por exemplo, eu já tive a oportunidade, de ler o Marcão, em uma outra época, e eu posso dizer, que é uma leitura, que nem todo mundo, pode ler, porque, se a pessoa ler, dependendo de que momento, histórico, de como ela se encontra, é uma influência, absurda, a pessoa concorda, com tudo, que está sendo projetado, naquela escrita, então, o papel hoje, do professor, nesse resgate, da memória, porque, o que a gente está tendo? A gente está tendo, momentos, hoje, de uma história, que está querendo, reescrever a história, gerar o apagamento, dos campos de concentração, gerar o apagamento, e eu me lembro, que isso, tem uns 20 anos, que eu me lembro, que eu tinha, eu já pesquiso, a questão do Brasil, desde o ensino médio, questão própria, e é muito curioso, uma falada, que eu ouvi, mas, justamente, o que o senhor falou, se você tira as mortes, olha, a fala da pessoa, não, é só tirar a morte, do Rio e tirar tudo, foi o maior estadista alemão, se você tira a morte, não, mas, mas, é essa fala, mestre, que se você for ver, o que o pessoal diz, eles não citam, a questão do nazismo, eles citam, outras situações, se você for ver, o que que eles estão falando, da relação do símbolo, eles estão vendo o que? a questão associando, pelo menos aqui no Brasil também, é o que? A associação dessa visão intrapatriótica, que aqui, o jogo no Brasil, é relação do símbolo do patriotismo, porque aqui, a gente, como aqui a gente é fragmentado, nesse sentido patriótico, o Brasil, é fragmentado, você não tem um sentido patriótico, Brasil acima de tudo, né? Sim, e é muito, e é um impacto, mestre, só para fechar aqui, é quando a gente pensa, nessa formação humana, cidadã, porque a gente, como nós professores, na pedagogia, é um desafio brutalizado, é um desafio brutalizado, imagina vocês, daqui a 10 anos, tendo que pegar pais, desse período aí, e o filho chega lá e fala, não, não, pô, meu pai, ele gosta do Hitler, imagina lidar, com essa formação, com essa criança, onde ela já tem uma formação, aonde que algumas, banalizações de coisas, vão acontecendo, que nem o que? Que nem a gente tem uma briga eterna, em torno do comunismo, e que ele está aí, nem tem mais comunismo, nem tem mais nada, e a gente está indo aí, no fantasma, alimentando, essa sombra aí, é a sombra, é a sombra da sombra, alimenta a sombra, e me liga da sombra, e está sendo alimentado, muito bem, bom, que horas são fogo, que eu vou correr agora? Vê para mim, é 13h47, 13h47, então dá certinho, vou acabar certinho, pode deixar, bom, aí, então, estamos caminhando, ele vai dizer, cuidado com a sombra, você precisa, faz parte do seu processo, entender a sombra, e, você vai ganhando, a maturidade, outro conceito, que vai ajudar, tudo é a construção do self, aqui para ele, é o ânima e ânimos, que são outros dois artigos, que são lindos, a ânima, é a porção feminina do homem, quer dizer, é aquilo, aquela parte do homem, que ele tem, que ele vai pegar, da experiência com a mãe, o cuidado, o carinho, uma sensibilidade, com a emoção, a capacidade de chorar, todo aquele elemento feminino, que está presente no homem, mas que a persona masculina, durante séculos, machista, ela foi educada para negar isso, e eu tenho uma música linda, do Gilberto Gil, a porção mulher, depois vocês vejam, e a minha porção mulher, quem dera, aí fala do super homem, é super homem, é super homem, mas não super homem, que está se valorizando, com esse arquétipo, que evoca o feminino no homem, e o Jung vai dizer, isso tem que ser trabalhado, e valorizado, não é uma anomalia, porque um grupo machista, vai lá e vai dizer, isso é coisa de mulher, isso é coisa de mulher, isso é saco, vai lá, besteira, palavrão, quer dizer, isso é um idiota, troglodita, agora, é um elemento sombrio, negar a ânima, como é a parte feminina, é o ânimos, o ânimos, o que que é? fala aqui, não quer falar? não, é porque você estava falando, é, disso, e aí eu falo, porque, a maioria de vocês é orgulha, dessa postura, né, é, assim, é isso mesmo, mas não tem isso, é isso mesmo, e que agora estão, na realidade, aparecendo, tirando onda, e até com o trejeito de fala, que o senhor falou agora, é, isso não, seja, sujeito homem, não chora, sujeito homem, sujeito homem, não é, agora, tem o ânimos, é o contrário, é a porção masculina, no feminino, é a atividade da mulher, a iniciativa, a fortaleza, tudo que a mulher, por exemplo, hoje o Jung, Jung não sabia, que ele estava prevendo isso, que seria muito pedagógico, na formação da nova mulher, do século XX, XXI, que ela é aquele, pessoa ativa, que sai para trabalhar, ele quando escreve isso, ela é aquela dondoca ainda, ela é aquela mulher de escola, dentro de casa, estamos falando de Alemanha, início do século XX, e ele vai dizer, ele identifica no consultório, as mulheres muito reprimidas, e a maior parte do sofrimento delas, é quando elas tentavam trabalhar, hoje falei uma coisa mais ríspida, com meu marido, e ele me bateu, mas ele precisava ouvir, por que ele me bateu, aí o Jung vai trabalhar, e por que você deixou, e o terapeuta ali, vai começar a contestar, por que ela não bota, esse ânimos, o bloco na rua, do ânimos, então, o Jung, vocês estão vendo, como ele cataloga, coisas que produziram, muita infelicidade, que antes, viram, muitos elementos, vão fazer parte, da educação hoje, que a gente não pode esperar, inclusive, eu vi agora, na busca que eu fiz, já tem uns dois, ou três livros, Jung e a educação, e para vocês, vai ser legal, mas, você pode achar na internet, deve ter PDF, Jung e a educação, como é que esses arquétipos, se expressam na sala de aula, dá um belo trabalho, quem sabe, alguém quiser fazer, tudo bem, o ânimos, inclusive, e a ânima, aparecem, outra coisa, que o Jung estudou, aberto, o tarô, porque o tarô, tem aqueles arquétipos, a rainha, e ele tem, por exemplo, o ânimos, ele vai dizer, a mulher, poderosa, é a sacerdotisa, tem lá na carta, ele vai analisando, eu lembrei do ânimos, mas, ele para cada, cada carta do tarô, ele tem um livro lindo, Jung e o tarô, eu tenho lá em casa, mas, não achei, quando eu preciso, eu não acho, então, mas, é lindo o livro, e um que o tarô, ele vai mostrando, a autora, vai mostrando, como Jung catalogou, o caso arquétipo, desse dentro das cartas do tarô, eu tive uma orientanda da história, que ela, ela é, ela é taróloga, mas, ela fez um trabalho, sobre Paulo Frio, eu não consegui convencer ela, para fazer o tarô, mas, não, depois eu faço, a gente escreve um livro junto, mas, eu sei, eu quero formar logo, ela, vai ter que ser um tarô para mim, vou marcar com ela, então, o homem, o selfie do homem, o homem, que atinge o selfie, ele trabalha, a figura do velho sábio, é o que está com uma lanterna, é uma capa, que está com a lenta, é o eleita, né, bom, já estamos fechando aqui, o, 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 então, o, o, o Jung, uma coisa, uma reflexão linda dele, também, sobre o sonho, é que, que é diferente para o, para o Freud, é, o sonho é uma realização disfarçada, de um desejo reprimido, a gente viu aqui, o sonho vai mostrar uma série de coisas, assim, bem, camufladas, dos seus desejos mais inconfessáveis, e o Jung vai dizer, não, 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 pode até ser isso, mas ele falou, o sonho é muito maior, o, o sonho é reparador, o sonho descarrega, o sonho tem uma função compensatória, o sonho seria como o sono, o sono, o senhor já falou, sono reparador, precisa dormir tantas horas, para a gente ter disposição no dia seguinte, afeta até a memória, ele vai ter o sonho, o que a gente sonha toda noite, então faz parte desse pacote do sono reparador, o sonho reparador, sonhos que a gente nem se lembra, mas mesmo que a gente lembra, e trabalha na terapia, o Jung vai dizer, também o sonho é um teatro, onde o sonhador é ao mesmo tempo o ator, a cena, o ponto, o ponto é aquele cara que fala, que é contexto assim escondido, e o ator esquece, é isso aqui, é aquela forma, aí sai, então, o ponto, o regente, o diretor, o ator, o público e a crítica, você é tudo no seu sonho, porque se você parar para pensar, você, depois, quando a gente lembra do sonho, eu estive um sonho, que eu fui lembrando dos pedacinhos dele, eu falei, que interessante, eu estava preparando a aula do Jung ontem, e apareceu isso, um sonho picotado, mas foi uma montagem, que a gente faz na cabeça, eu falei, alguma coisa tem aqui, eu fui dormir muito ansioso ontem, porque essa coisa da eleição, está mexendo muito comigo, e ontem, hoje, os militares iam dar o parecer deles sobre as eleições, eu fico muito chateado, porque nem sei o que foi, eu vou ver agora para chegar, para que eles têm que se meter em eleição, o militar tem que cuidar da Amazônia, cuidar das coisas dos militares, não tem nada que se meter em eleição, aí vão falar qualquer coisa, aí vai mais gente para a rua, para ficar brigando, estar fazendo o trânsito, fazendo as coisas, que estão atrapalhando, o antidemocrático é o movimento, bom, então o sonho, é, reporta situações reais, mas, então, ele não é só, coisa cifrada aí, não, o sonho te propõe, defesa, autorregulação, assim como, olha que linda essa imagem dele, nunca tinha visto essa imagem, o sonho funciona como um remédio, anti-infecção, o corpo infeccionado, precisa do remédio, o sonho, é, funciona como paralelamente um remédio, que é aplicado por você mesmo, para aquelas imagens que estão nocivas, aqueles sentimentos que estão te fazendo mal, atacando teu filho, atalcando teu sistema nervoso, teu coração, e o sonho, ao exercitar, aquelas imagens, que podem ser trabalhadas na terapia, o homem vai dizer, ou não, porque o próprio sonho, em si, tem um caráter curativo, isso é muito legal, né, e ele vai dizer, que o sonho pode ser, assim, é, uma reação oportuna, para te ajudar a trabalhar uma perda, por exemplo, você sonha, uma perda que você vai ter, nunca me esqueço, é um pouquinho antes do meu avô falecer, em um que chamaria de sincronicidade, e eu, os dois meses, eu era apaixonado pelo meu avô, muito, eu tinha 12 anos, é dois meses depois, meu avô morreu, eu sonhei, dois meses antes, ele tinha morrido, e eu acordei chorando tanto, eu fiquei o dia inteiro, eu estava na minha, quinta série, eu acho, é, eu chorei tanto, fui para a escola, chorava, chorava, contei para minha mãe, para o meu pai, e fiquei com aquilo, mas aquilo trabalhou, olha, eu acho que aquilo, depois de dois meses, quando meu avô morreu, me deixou um pouquinho, eu caí, quando ele morreu, eu também senti muito, porque meu avô ficava mais tempo comigo, e era muito criativo, ele foi contador de história, porque eu tinha muita vida, e ele, mas eu senti, se eu não tivesse sonhado, aquele sonho, e me preparou um pouquinho, tinha sido bem pior para mim, acho que ele tem que fazer até terapia, aí meu pai falou, meu pai falou, eu não sei como é que você está aguentando, você, aquele dia que você contou o sonho, você estava tão triste, eu e a tua mãe, com essa matéria, e botar você numa terapia, eu faltei a aula, só por causa do sonho, e quando meu avô começou, eu só faltei, aquele dia que era concedido, eu voltei para a aula, sofrendo, mas acho que aquilo foi uma espécie, quase que de vacina, sabe, então olha que coisa bonita que o longo trabalha, para a gente também pensar nesse valor do sonho, não só com uma coisa, uma tramóia que a gente faz para a gente mesmo, para esconder coisas que a gente não resolveu, tem essa função também, mas tem outras, os sonhos constituem, os melhores índices de informação, das etapas que o sonhador, está percorrendo no caminho da individuação, é como se fosse um exame, se você parar para ver um, é uma eletro sonhograma, você vai sonhar e ver o que está acontecendo com você ali, você está sonhando muito com uma coisa, opa, o que está acontecendo, ou eu vou para uma terapia, ou eu mesmo vou pensar, rever alguma coisa, bom, agora é rapidinho, eu nem preciso te falar muito, os contos de fada, o Hugo também, trabalha a ideia que os contos de fada, também são tentativas de a gente trabalhar os arquétipos, olha com a vela adornecida, branca de neve, quem que não se encantou com isso na infância, os três porquinhos, João Pé de Feijão, Cinderela, todos eles têm uma mensagem, alguma questão que aparece, cifrada muitas vezes, cabe uma leitura dupla, a gente é trabalhado em uma leitura, mas pode ser feita em uma outra, alguns fazem até leitura maldosa, mas a vantagem da história é essa, é aquela que joga, alegoricamente, provocações, quem vai ver onde é, bate aqui, bate aqui, bate onde é que bateu, e eu vou honestamente pensar, o que foi que nem... quando a gente citou em uma aula, a mulher que corre com os lobos, que é uma análise também dos contos, trazendo em torno da análise dos arquétipos femininos, aí traz a menina do sapatinho vermelho, traz o arquétipo do barbazul, então aí são outros arquétipos em torno desse aprisionamento da persona feminina, e aí trabalham outras dimensões, e eu acho que eu coloquei esse livro para vocês, se não, vocês me avisem lá, que eu coloco, que eu tenho ele completo, que é da espírculo e tal, eu coloco lá. Tem um livro também, quem trabalhou muito isso, foi a Marie-Louise von Franz, que é uma psicoanalista junguiana, ela trabalhou os mitos e os contos de fadas, e tem também o Bruno Betelheim, Psicanálise dos Contos de Fadas, que é muito interessante. Confere para mim, se eu coloquei esse livro aí, da Psicanálise dos Contos de Fadas, para vocês, porque eu acho que eu tenho uma recordação, que eu tenho esses livros lá, mas aí depois só me lembra aí, e alguém me lembra lá no Google Sadial, que eu vou colocar para vocês. Então, só agora fechando, os mitos a gente nem precisa falar, já falamos que os mitos são, esses relatos de todas as culturas, elas têm aquela necessidade de produzir um sentido, para a vida dela, a origem de tudo, para onde que nós vamos, onde é que a gente vai depois da morte, isso já apareceu no Cacilha, a gente viu, e o Jung vai retomar, vai dizer, Cacilha está certíssimo, e os mitos têm esse caráter de trabalhar também, arquétipos, e são expressões do inconsciente coletivo. E por último, a gente termina agora, a alquimia, ele se dedica também à alquimia, né, a alquimia, vocês sabem, já devem ter ouvido falar, que a alquimia foi uma, deixa eu ver aqui, onde é que está o texto, que está o texto, a alquimia, a, a, a experiência daqueles alquimistas, que eram, eram, assim, é, filósofos, Jordan Bruno, Paracel, entre outros, que chegou, o Jordan Bruno chegou, é para a fogueira, é, ser queimado na fogueira, que eles trabalhavam, assim, a, a, uma espiritualidade, mas aí eles eram associados à ideia de produzir, naqueles laboratórios, o, eles tinham, que é uma espécie de pré-laboratório de química, e aí eles tinham ali naquele laboratório, eles tentavam transformar o chumbo em ouro, através de vários processos químicos, né, e durante muito tempo se pensou isso, tem aqui o, eu trouxe até uma, uma musiquinha, do imaginário popular, que é do Jorge Beijó, os alquimistas estão chegando, a letra mostra muito isso, os alquimistas estão chegando, os alquimistas estão chegando, eles são discretos e silenciosos, moram bem longe dos homens, calma isso lá, no laboratório, escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho, são pacientes, assíduos e perseverantes, executam segundo as regras herméticas, eles tinham uma, seguiam o Hermes Trimegista, que é associado a tábua de esmeraldas, que são conhecimentos e reflexões, sobre como você transformar os metais em ouro e tal, e que tinha uma espiritualidade embutida também, executam a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação, tudo isso dentro do laboratório, trazem consigo cadinhos, vasos de vidro, potes de louça, todos bem iluminados, evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sólido, essa parte aqui é muito interessante, porque é o que Jung vai fazer um paralelo, o Jung vai dar uma visão totalmente, ah, eles eram alquimistas, eram pessoas interesseiras, queriam transformar um chume ouro, ele vai dizer, não, se você, aí o Jung, a casa dele é maior, no castelo lá da família dele, a maior é acervo de alquimia do mundo, virou um centro de pesquisa, porque tudo que tinha de alquimia eu ia comprar, em várias línguas e tal, então ele estudou durante muitos anos, junto com a Marie-Louise Von Franz, que ela tem um livro também de alquimia, Marie-Louise Von Franz, e ele vai trabalhar, e ninguém tinha feito isso, a alquimia, na verdade, ele não queria transformar o olho, porque ninguém conseguiu, mas você pega os livros do Paracelso, ou do Giordano Bruno, ou do Flamarion, e vocês vão ver, que eles estão procurando, é isso aqui, o selfie, eles não vão achar ouro nunca, mas eles vão achar o ouro, dentro de si, o nome do laboratório deles, olha que interessante, era Crisol, porque a ideia de Crisol, é um laboratório da crise, então, eles partem da ideia, que eu estou em crise, eu preciso entender, como é que está o meu caminho, para chegar até o céu, porque aqui é a leitura do Jung, eles usavam outras palavras, então, para eles, aqueles exercícios do laboratório, na verdade, obedeceram três momentos, ele vai chamar de migredo, é o preto, tem cores, o albedo, é o branco, o rubedo, é quando o metal estava avermelhado, se aproximava, nunca chegaram ao ouro, mas dava uma impressão, de se aproximar do outro, e o Jung vai dizer, na verdade, o nigredo, o que é? É a depressão, é a tristeza, é a angústia, é a crise, então, você tem que trabalhar, você não pode se entregar, é um processo, pessoas aqui se matam, e esse processo, é você viver intensamente o sofrimento, o sofrer, tem gente que fala, toma isso para não chorar, toma um calmante, vamos para a igreja cantar, o Senhor me livrou, o Jung vai dizer, cuidado, os remédios, e a espiritualidade, podem atrapalhar, você tem que viver isso, luto é luto, porra, porque não sei se vocês já viram, pessoas estão de luto, tomam uma opção de remédio, tem que viver o luto, chora, eu não quero chorar, chora, vai lá, faz o que você tem que fazer, que está te incomodando, olha para aquela pessoa e tal, vive intensamente o luto, não tem problema, é melhor, ou o luto, ou uma separação, ou a perda de emprego, é isso, é natural, não vai tomar remédio, se entupir de remédio, para dormir, ah, eu tomei esse calmante, agora eu não tenho mais problema, meus problemas acabaram, ou então ir para uma igreja, e rezar, e dizer que eu fiquei curada pela oração, não, vive intensamente, porque aí você vai estar no caminho, de uma reconstrução, é o albedo, que vai chegar ao albedo, que é quando você, é, encontra, essa sua maturidade, essa sua sabedoria, alquimia, tá bom, ele vai usar essa metáfora, para fazer um paralelo, com a, alquimia, tá, então a gente fica por aqui, desculpa, passei um pouquinho do horário, mas é que eu queria falar, tudo do Yume, espero que tenham gostado, tá, aí a aula que vem, a gente vai fazer a nisso, e da silveira, tá,